Ciro José da Costa, esse nome é oficial, ou simplesmente Ciro Monde Caroca, nome que bem dado, hoje aqui afirmou na futebol, e está considerado para a manga de amantes de futebol guineense, como o melhor jogador de sempre na história de futebol de guinebição. Aos no reportagem, bem para bem conhecido de perto, história de Ciro Zé, antigo internacional guineense e atual embaixador de futebol nacional, que contando tempos que conhecem esses primeiros toques na bola. Minha primeira pontapé de bola é desde o tempo pequenino, não lembro a minha primeira bola que não tem, e foi na Estrela Negra, na Bulama, aliás, é cá na Estrela Negra. Talento de Ciro Zé, capaça despercebido, na metade de si comunidade, e não um torneio interescolar com o fazido na Bulama, Ciro vai representar a Liceu José Marte. Nunca que não estudava nele, essa escola acaba para ganhar esse torneio, e ele sendo cogido como um melhor jogador e também um melhor marcador. Depois de esse torneio, Ciro integra na equipa de Estrela Negra de Bulama. Concedo-se a primeira equipa federada, Nuno Kiju Ganel, equipa de Cetera Natal, antes de bem representar na Bissau a equipa de Sporting Clube de Guiné-Bissau. O Pafadran, na Estrela Negra de Bulama, não vai fazer um bom torneio, então acontece sempre um torneio na Bubac. Naquele torneio, não ganha ele, não ganha aquele torneio. Não foi muito feliz a Liceu José Marte, na Bulama. Foi considerado atleta, portanto, jogador do torneio, foi o melhor marcador do torneio. En chegar a Bulama, teve sorte de apanhar também um grande treinador de futebol, condutor de homens, naquela altura um grande condutor de homens, Adrión Lobo de Pina, José Marianos Fernandes, que estava na fase final, vai ser a carreira, eles que lançaram na Estrela Negra de Bulama. E a partir de lá, Ciro Maria começou a querer-se. Depois de lá, começaram a criar água na boca, de mangas de equipas ali na Bissau. Para mim, tenho a oportunidade de vir para a Bissau. Para mim, representa o Sporting Clube de Bissau. Com esse treinador, que falecido Demba. Tanto ele, que convivem com ele no futebol. Para Deus, que cá está a ossa entre nós. Para Deus, enfrenta-se a alma onde é que está nela. Mas Demba, para mim, foi imortal. Porque é alguém que não tenha sempre na minha coração. E alguém que tenha ligado na minha história. E alguém que pule como jogador de futebol. Ciro conta sua experiência enquanto jogador de Sporting Clube de Guiné-Bissau. Daqui fala com uma lá que conhece lados bons e suma lados mal de fama. Também conta quais títulos ganha na ex-equipa de Sporting. O Sporting, se Ciro Maria começava na Estrela Negra do Bulama, na Bulama. Na Sporting e foi super. Então, o Sporting fazia com esse lado bom de fama e fazia com esse lado mau de fama. Lado bom. E agora colando para amanhã, a gente, de uma forma carinhosa, deu um abraço e cumprimentou. Mas lá do bom. E agora com este um privacidade para estar também na zona do conforto que está conseguindo. Naquela altura em que está conseguindo. Mas a gente está a fazer para mal. Mas, graças a Deus, soube convivir que é dos lados. Tanto lado bom, suma lado bom. Então, na Sporting em Bissau, tive a oportunidade de ganhar taça ponuda. Ganha, bom, não na papel de Ciro, não na papel só na primeira pessoa. Mas no esporte coletivo, a hora que não fala Ciro e porque... E tudo, e tudo, minha colega se fazia parte do palantel. Mas, me foi feliz. Ganha taça ponuda e ademã. Taça com missão feminina. Taça da Guiné. Não ganha depois de um campeonato. Foi muito bom. Foi muito bom. Enorme. Ainda Ciro esclareceu dúvida. O manga de gente tem sobre essa chegada à seleção nacional de futebol de Guiné-Bissau. É antigo jogador e conta com uma e sede internacional antes de representar na Bissau equipa de esporte. Ciro de esporte, seleção nacional. O que a gente já fazia, já fazia alguma confusão. Ciro foi internacional, com licença, na Estrela Negra do Lama. Então, a minha antiga esporte, a minha era atleta e jogador de seleção nacional. Jogo há três anos na Estrela Negra do Lama. Em base de seleção, dois anos. Primeiro ano e foi polémico. A gente estava ali menino. E cá pude jogar. Porque nós temos a ganhar. Naquela altura, como cultural, atletas têm que ter pernas. Uma raiz de mango, um bruto. São atletas, quando é querido, na altura. E é o que impediu a seleção. Não é o primeiro ano. Mas no segundo ano não vai. Na terceiro ano não vai. Depois o Lama vim para esporte. A minha tiga beia esporte como jogador, portanto, firmado na campeonato nacional. Porque, graças a Deus, foi bem beia como jogador de seleção. Nenha equipa do coração que a Estrela Negra do Lama. Nenha terra natal. Nenha terra mais bonita do mundo que o Lama. E então, para contar a gente, a mim está contado com orgulho. A mim, o Bolamense, declara gema e ovo. Nenha equipa do trelo. Dois é obrigado. Na guarda-te deus. Ele dá uma oportunidade de fazer tudo que é que eu vou fazer na Bulama. Nenha bolamenses de orgulho. Aos, com qualquer bolamense com papel dele. Ou papel de Siro. Ele contou como é que Siro... Mão de Carroca. Aos tem que não visitar o Siro de Esporte. Ele falou que era o Siro Bulama. E é o cunha que não é. E é o cunha que está vestindo, e que não conseguem fazer isso, mas não conseguem ter um governo e não conseguem fazer isso como uma história.